Eu vou desfilar pra vocês essa saia de neoprene da marca da Escalon. Então, ela é confeccionada num neoprene, que é um toque super macio, leve, com bastante elasticidade, que tá super atual. E a modelagem, os detalhes da modelagem dela encantam. Ela tem um modelo justinho no corpo. Aqui, ela tem um corte arredondado, que faz esse efeito na peça. E ela tem esses babados, ó, transpassados, que dá mais leveza, mais caimento e mais movimento pra peça. Na parte de trás, ela é mais comprida, ela tem quase um comprimento midi, também com os babados embaixo, e daí essa movimenta pra peça. Essa estampa é super moderna, super atual, alegre, é uma saia, assim, que encanta realmente. E você pode jogar ela, seja com uma regatinha ou com uma camisa mais glamorosa, que ela fica bem pra duas ocasiões, né? Ela é super versátil e alegre.